Carlos Sainz e Fernando Alonso não tiveram o começo de temporada em 2022 que esperavam, mas tem no GP da Espanha, só corrida em casa, uma grande oportunidade de redenção na Fórmula 1. Fala pessoal, tudo bem? Sou André Neto e estou aqui hoje para mais um vídeo do Grande Prêmio para falar um pouquinho de Fórmula 1 nesse friozinho, para falar um pouquinho do GP da Espanha e dos dois pilotos da casa, o Carlos Sainz e o Fernando Alonso. Antes de eu entrar no assunto do vídeo e falar dos dois pilotos, já quero deixar aquele pedido de sempre para você deixar o seu like aqui no vídeo de hoje, se inscrever nos canais do Grande Prêmio caso você ainda não esteja inscrito e também deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre a temporada de 2022, tanto do Carlos Sainz quanto do Fernando Alonso. Bom, vamos lá. A gente sabe que os dois não tiveram o desempenho que a gente esperava e o desempenho que eles próprios esperavam nesse começo de ano. O Carlos Sainz a gente pode colocar um pouquinho mais na conta dele como piloto. As coisas começaram a desandar para ele ali na Austrália. Ele veio de dois pódios, um no Bahrein com o segundo lugar e um terceiro lugar também em Jeddah e aí na Austrália não foi bem na classificação, largou mal, caiu para trás ali no meio do pelotão e depois logo na segunda volta cometeu um erro tentando uma ultrapassagem, acabou abandonando a prova na caixa de Brita. E aí os erros continuaram na prova seguinte, no GP de Imolo. Carlos Sainz acabou batendo na classificação, teve sorte que era um final de semana com corrida sprint, então ele conseguiu se recuperar um pouquinho ali antes da corrida de domingo, largou numa posição melhor, mas aí a gente pode falar que ele teve bastante azar porque o Ricardo acabou tocando na traseira dele logo após a largada e o Sainz terminou a segunda corrida seguida estacionado na Brita. No GP de Miami as coisas começaram a melhorar. O Sainz ainda bateu ali num treino livre, uma batida forte, que depois ele veio falar que ele não ficou 100% fisicamente para a corrida por conta disso, mas se recuperou, andou ali próximo do Leclerc durante o resto do final de semana e conseguiu um terceiro lugar, mais um pódio importante para o espanhol. Importante a gente lembrar que das provas que o Sainz terminou até aqui, ele terminou todas no pódio, então ele tem um segundo lugar, dois terceiros lugares e dois abandonos. A gente espera que agora com a torcida empurrando ele em casa, ele consiga mais uma vez terminar no pódio, mas um pouquinho além disso, né? Que ele consiga andar na frente do Leclerc, que foi algo que ele ainda não fez nessa temporada de 2022, tanto na classificação quanto durante a corrida. A gente ainda não viu os dois brigarem na pista, por exemplo, o Leclerc sempre andando à frente do seu companheiro de equipe. Já o Fernando Alonso é um cenário completamente diferente, né? Ele está numa Alpine ali brigando mais no meio do grid, com um carro que é menos confiável que o da Ferrari e que está tendo uma temporada bastante azarada também. O Fernando Alonso começou a temporada com um desempenho razoável no Bahrein ali, terminou na nona colocação garantindo dois pontinhos, mas depois disso não conseguiu pontuar mais. Esses são os únicos pontos que ele conquistou na temporada até aqui e aí ele está na classificação atrás de gente que ele não deveria estar, como é o caso, por exemplo, do Alex Albon, que tem três pontos com uma Williams, que é um carro claramente inferior à Alpine do Alonso. Ele começou essa maré de azar dele no GP de Jeddah. O Alonso estava andando muito bem, vinha aí para uma sexta colocação tranquila, um resultado que seria excelente para ele e também para a equipe, e aí teve que abandonar por conta de problemas de motor. Corrida seguinte na Austrália, as coisas não funcionaram em termos de estratégia, o Alonso terminou bem atrás. Em Imola, ele deu azar de novo, porque ele foi tocado pelo Mick Schumacher e um toque que parecia até meio leve ali, acabou abrindo um buraco na lateral do carro dele e ele teve que abandonar a corrida. E agora em Miami, aí sim talvez a gente possa colocar um pouquinho mais na conta do Príncipe das Astúrias, porque ele acabou tocando no Pierre Gasly, e foi punido por isso. E depois ainda teve uma outra punição depois da corrida, que foi bastante contestada pela equipe francesa, mas que acabou tirando o Alonso da zona de pontuação. E aí ele segue só com esses dois pontinhos. E aí antes dessa corrida em casa, o Alonso até brincou, fez uma comparação com o futebol, disse que se sente em um time que está jogando bem, mas que não está vencendo, está só empatando. O Alonso já fez grandes corridas em casa, a gente já viu vitórias dele impressionantes na Cataluña em 2013, aquela vitória sensacional em Valência em 2012, saindo da 11ª colocação. Então dá para imaginar sim que ele vai vir com a faca nos dentes para conseguir um bom resultado, para voltar a pontuar com o Alpine, que deve trazer atualizações para esse GP de Barcelona. Do outro lado, a expectativa para o Sainz é que ele consiga finalmente andar à frente do seu companheiro de equipe, andar à frente do líder da temporada, o Charles Leclerc, para tentar entrar de vez nessa briga pelo título, porque senão já vai começar a ficar meio tarde demais para o Sainz pensar em uma briga por um título mundial. Bom, GP de Barcelona está chegando aí, você tem a cobertura completa no Grande Prêmio, em todas as redes sociais e no site, eu vou ficando por aqui, deixe aí mais uma vez nos comentários a sua opinião sobre o Carlos Sainz e o Fernando Alonso, eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. E até a próxima.